Perder não é uma opção e Gabigarra está mais do que preparado para o seu primeiro grande clássico aqui com a camisa do Rossoneiro. É duelo contra a Inter de Milão. E o time parece que pode embalar depois de conseguir uma vaga bem numa virada para cima do Napoli nas semifinais da Copa da Itália. E não é só isso, ainda sonhamos matematicamente com o título da Série A Team, faltam mais que 15 jogos e temos agora esse clássico contra a Inter que está mal. É o 13º colocado e estamos a 11 pontos da Juve que é a líder. E no meio dessa muvuca toda, Gabigarra já troca umas palavras aí marotas com os jogadores da Inter, do Milan, aliás, o Kalulu e o Ibrahimovic. Não sei se vocês perceberam, mas o Garra parece que realmente está bem mais velho, né? 30 anos, eles já colocam algumas rugas no nosso paredão e aquela barba também. Ó, o Garra estava com 92 de over, a gente conseguiu no último vídeo, mas ele já caiu novamente para 91. Está cada vez mais difícil de manter. Então, salve, salve, rapaziada, geração gamer na parada, mais um episódio de número 102 da série do Paredão Garra. Está aí o time, ó, o time da Inter, torcida da Inter, jogo é no Giuseppe Miasa, vai ter drama? Pode ser que sim, mas a gente está focado, está concentrado para buscar essa vitória. A massa esmaga, detona, atrasalha, mano, destroça. Faz o que você quiser com esse botão do like aí, mas deixa ele ativado. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, geração gamer 1, 2 e 3. São os meus canais aqui no YouTube, tudo de futebol virtual, mas cada um tem o seu segmento. Dá uma conferida se você ainda não conhece. E vire membro do canal também para a gente trocar aquela ideia. Em breve eu vou fazer conteúdo especial para quem for membro. Então, velho, perde tempo não. Tem a Inter na primeira descida ali no cruzamento. Garra foi monstro, velho. Cara, se a gente pegasse essa bola, mano, eu parava esse vídeo aqui. Sinceramente, eu parava esse vídeo. Seria a defesa Puskas do ano. A bola veio cruzada muito rápida. Olha só, fica ligado, cara. A gente veio correndo disparadaço. Eu ia fazer uma defesa monstruosa. Véio, mano, mas cara, essa gente... Ai, tinha que ter pego, velho. Tinha que ter pego. E o jogo tá quente. Tá pegando fogo. Tá saindo faísca. O Milan vende contra-ataque na saída. Rapaz, é o leão de peixinho. O leão sabe dar peixinho. Tá tudo igual no grande clássico do futebol italiano. E, cara, um gol mais louco que o outro. E o juizão pra variar. Tá marcando o pênalti pro Milan. Pode ser uma virada histórica. Já tá chegando ali no goleiro. E pênalti com cartão amarelo pro paredão do time da Inter. Olha só. Será que foi em cima do Ibra? Noi, já, cara. Verdade, né? A gente já tinha tirado ali o goleiro. O Ibra vem pra cobrança. Vamos lá, Zlatan. Ibraimovic! Bola no ângulo. Que cobrança perfeita de pênalti. Ui, a Inter de Milão sofre a virada em pleno de Josep Miasa. Com esse pênalti convertido pelo Ibra na maior categoria. E tem ali o piso e saiu de frente solto. A pregada em cima do nosso camisa 3. Tem mais uma jogada e tem uma falta venenosa pra Inter. Vai pintar mais um cartão. Juizão ali no que dá, hein? Falta em cima do Barella. Saliano Glu pega muito bem nessa bola. Pode ser direta. Ele vem, ele bate. Ai, Gabi, garra. Ele agarra. Mais um cruzamento. Mais uma bola que ele antecipa ali. O Lautaro Martins fica com ela o nosso paredão. E vamos lá pro segundo tempo. Dá uma descansada aí nesse vestiário. E volta daquele jeito. O Garra hoje tá querendo o jogo. Já mostrou naquele gol que a gente tomou. Mais um reflexo, né? Na agilidade que ele foi na bola. Tem jogada. Aí tem o Gozens. É o time da Inter vindo cada vez mais ofensivo pro segundo tempo. Mas também não adianta vir feito boi bravo não que pode tomar mais um, hein? Aí o Gabi garra. Não brinca, pai. Isso, meu paredão. Não, não. Isso não, paredão. Eu tô doidinho pra entregar uma paçoca. Enquanto eu não entregar uma paçoca dessa e ficar queimado aqui no time, eu não vou sossegar. Tem mais a Inter de Milão. Olha só o tapa. O Lautaro Martins. Vem cruzamento. Ufa, mano. Tirou ali o nosso camisa 20. Volta com o Pizzi. Barella tentava o Tonal e recupera. Só manda, pai. Só manda pro Gabi Gabi. Vamos dominando o paredão. Já vai marcação. A gente já manda, ó. Ai, deu certo. Deu muito certo. Esse passe rente a linha lateral. Os caras são martelando, hein. Não desistem. Tem mais uma falta ali. Juiz, dessa vez não deu. E vamos encaixar um contra-ataque. Já manda, véi. Tinha opção lá do ponto à direita. Eles voltaram a jogada. Brosovic. Já manda lá pro Romero. A Inter ainda busca o gol. O Milan vai se defendendo do jeito que pode. E ainda conseguem essa malandragem aí pra segurar uma posse de bola. Só manda aqui, véi. Sem pressa. Ó, vamos esperar. Quando ninguém vier, a gente tá aqui de boa. Bacambu tá chegando. Tá chegando marcadores da Inter. Ó, os caras não vão vir. Bacambu tá pra lá, tá pra cá. Brosovic tá chegando. Gabigarra. Sem brincar, mano. Já manda ela ali pro Ibrahimovic. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Vitória maiúscula no clássico. Uma super virada pra cima da Inter. Em pleno de Giuseppe Miasa. Pra botar os caras ali na pontinha da zona da degola. E pra levar o Milan mais pra cima. Secando a Juve. Deu bom demais. Eles empatam com a Roma em 2x2. Então diminuímos a diferença pra menos de dois dígitos pela primeira vez. Só nove pontos, cara. Dá pra buscar. E nesse meio termo, a gente ainda deu uma segurada na Roma, né? Que empatou o jogo. E a Lásio que segue lá em segundo. E olha só a Inter, cara. Hum, cinco pontinhos da zona do rebaixamento. E o Garra sobe novamente pra 92. Que vontade que esse cara tá, mano. Que adrenalina. Ele dá o sangue a todo jogo. E cada partida ali, a gente sobe, volta, sobe, volta. Vou te falar. Estreando o nosso quarto uniforme. E é na Liga dos Campeões diante do Spartak Moscou. Só vamos, rapaziada. Olha só o uniforme. Achei tipo e-futebol, né? Que tem aqueles uniformes todos bem chamativos. Aí tem Ignatov, Ignatov no Spartak Moscou. Vem cruzamento. Tira ou não tira? Passou por todo mundo. Dá opção, Garra. Não, mano. Não, não, não. Tá certo. Bateu bem demais, ó. E ligou o contra-ataque. Tá ali o Tonale dominando. O Ibra já se atira lá no ataque. Pode ser a boa. Pode ser a danadinha, a malvadinha. Ih, Brahimovic cabeceia. E o goleiro defende. Spartak. Mais uma bola. Aí o Promes vai bicar. É lá pro gol. Tem desvio. O Garra tenta chegar ali, mas não dá pra evitar o escanteio. Vem bola com os caras, hein? Ó, tem um cara livre no bico da grande área. Eu falei antes. Ele domina. Explode ali no Tonale. Tem o Teu Hernandes. Tem todo mundo ali na área pra marcar. Vamos que vamos. Deixa o cruzamento. Não. Sobrou. Vai bater pro gol. Tira de cabeça. E respira nada, ó. Porque tem mais uma sequência aí do Spartak. Estão jogando em casa, né? O jogo aqui na Rússia. Mais uma bola. Ele não quis bater. Tentou voltar a jogada. E eles têm a posse. Segue a posse. Spartak pressionando aí no finalzinho do primeiro tempo. Tentando aquele golzinho pra ir de boa pro segundo. Mas agora não, né? O Milan cerca bem. Até o momento não deixa os caras chutarem, ó. Vai protegendo. Ih, vai dar ruim. Vai nada. Já tem marcação ali pra tomar essa posse de bola. E o primeiro tempo a gente segura. Zero a zero. E Braimovic cavou o que seria um pênalti, hein? Ou ele deu falta de ataque, mano? Falta de ataque. Mais uma bola. Aí o Promes dominando pra encarar o Rafael Leão. Olha como o Rafa volta, né, cara? Ele se dedica pra caramba. É ponta direita, mas nesse momento tá ali como lateral esquerdo. Vem bola. Ponta esquerda, aliás, tá como lateral esquerdo. Mais uma bola cavada nas costas ali do lateral. O Promes gira. Olha, manda. Atira a defesa do russoneiro. Mas ela volta. É o time russo chegando e tentando. Mais um corte do nosso camisa 9. Bola recuada pro Garra. Marcação em cima. A gente desce o pé ali. Bola vai desviando e vai sobrando pra eles. Olha só o Ignatov. Agora já perdeu o tempo, né? Demoraram pra definir. Só que aí tem uma opção boa, hein? Olha o chute. Vai pra fora. Que veneno. 40 minutos aí, segundo tempo. Chega o time russo. Mais uma. Mais uma bola levantada. Eles só fazem isso. Outro cruzamento. Bola sobrando. Garra! Evita o escanteio na raça, mano. Era uma bola que poderia ser suicida pra gente no último lance. Mas arriscamos tudo e conseguimos pegar essa. Temos jogo aí contra o Salernitana e o time perdeu. Garra não jogou, o time tropeçou. E a Juve também perdeu, mano. Isso que dá dó. Se a gente tivesse vencido, estaríamos 6 pontos. Tá meio louco esse campeonato. O Tigres ali, mano. Tigres. Ah, o Milan venceu por 1x0. A Juve tropeçou de novo. Mais uma derrota seguida. Diminuímos pra 6 pontos. Tá, mano. Tá insano esse campeonato. E pra variar, pra gente tentar ainda sonhar com o título, olha o que temos. Duelo contra a Juve. Valendo 6 pontos. Cara, que vestiário maneiro. Que túnel de acesso, né, velho? Cutscene bem. Parabéns aí à equipe BM PES que fez esse patch. A equipe também do Mafute. E também a equipe The Best, que era o meu antigo patch que eu utilizava aqui. Todos os caras que deixam aí o PES ainda vivo, né? Através desses patches insanos. Algumas coisas bugam como tá acontecendo aqui. Mas a questão que a gente teve que trocar aí o patch e muitas coisas também. Vai na conta da Konami por alguns erros que já são de vários pés antigos. Nessa chegada aí do cruzamento, o Giroud tava impedido. Mas, cara, se não tivesse, foi um giro sensacional. Chega o Di Maria. Vai encarar solto. Tomício. E ela vai lá pra galera. Mais uma jogada aí. Diago, aspas, encarando, achando, espalma, Gabigal. Ele voou. Ele voou mais que o avião do time do Palmeiras da Leila. Eu vou te falar aqui, defesa. A melhor até agora com a camisa do Rossoneiro. E a Juve ainda tenta. E vem mais uma. Mais um corte do Milan. Acaba o primeiro tempo. Segue 0x0. É um jogo de 6 pontos. E a gente tem que voltar pro tudo ou nada aí pro segundo tempo. Milan tem cavadinho ali, ó. Um pênalti. Bola na primeira trave. Um escanteio, aliás. Pênalti aonde, mano? Chuizão deu o quê? Deu perigo de gol? Vamos ver o lance. Ah, ele tá dando tiro de meta. Mais uma jogada agora pra Juve. Luiz Alberto. Olhou, mandou pro Aspas. Palma, Gabigal de novo. Agora não tem delay. Agora não tem erro. Gabi, Gabigal. Monstro. Monstro. Tem mais um chute de longe. Ela vai por cima do gol. É drama, velho. Não dá pra errar, ó. Nesse chute que a gente mandou ali, acabou sobrando pra Juve. E eles já encaixaram uma bola rapidinha e tentaram surpreender o Garra. Tem mais a Juve. Olha o coque. Achou espaço, bateu, guardou. Gol da Juve. O Garra fez dois milagres, cara. Dois milagraços. Mais uma hora não tem como, né? Não dá pra segurar. Aí eles vieram na troca de passes. Aquele chute lá no cantinho. Só que olha. Só que olha. Olha o que aconteceu. Tem pênalti. Pênalti pro Milan. Ou ele não deu? Ele deu. Ah, que juiz ladrão, mano. Foi claramente dentro da grande área. Ele deu a falta. Vem a cobrança. Tira a defesa. Volta pro Milan. Volta nada. Volta sim, cara. Tem que ir pro tudo ou nada. Não adianta. Perder aqui já era campeonato. Tem que tentar buscar um empate. Olha o Gabigarra passando. Recebeu essa. Foi puxado. Foi puxado. Foi puxado. Gabigarra. E o Milan segue tentando tornar ali de frente pro crime. Espalmou o goleiro da Juve agora. Que chance, mano. Era só acertar o canto. Ele chutou em cima do goleiro. Aí tem jogada. Meu par sagrado, mano. Tu quer emoção nessa série? Achou que voltando pra Europa não teria emoção? Teria sim, rapaziada. Incrível Hulk. O Hulk empata o jogo. Aos 44 do segundo tempo. Aquele chute de qualidade do nosso incrível Hulk. Tá empatado o jogo. Eu não tô acreditando que a gente teve mais um lance. Bola cruzada. Hulk perdeu. Bola volta ainda pro Milan. Toque pra trás. Viramos. Viramos. Viramos o jogo. Aos 48 do segundo tempo. O Camisa 7 bota lá na rede. O Milan consegue mais uma virada nos clássicos. Foi assim contra a Inter. Tá sendo assim contra a Juve. E vai acabar o jogo, rapaziada. Só mais um segundinho. Juizão. Acaba. Acaba. Pode acabar. Bim de papo. Três. Três pontos da liderança. O time não desistiu e mereceu essa virada. Resolveram jogar depois que a vaca tava indo pro brejo. O time mentir não, mano. E pra nossa sorte, a Lazio ainda perdeu o seu jogo. Igualamos com ele. Estamos igualados com a Roma também. Tá tudo embolado ali do primeiro ao quarto colocado. Três pontos a diferença. Vamos lutar até o fim, cara. A gente já tá distanciando aí do quinto colocado. Cinco pontos do Napoli. A gente precisa garantir a próxima Champions, né? A vaga na Champions. E agora é no San Siro, rapaziada. Jogo da volta contra o Spartak Moscou. 0x0 na Rússia. Jogamos então por uma vitória simples. E é o que a gente quer, né? No mínimo uma vitória pra não sonhar com uma prorrogação de novo. Tem um lance polêmico, hein? Cinco minutos de partida. Aparentemente um lance polêmico. No cruzamento. Nossa! Foi agressão, hein? É, sendo sincero ali, se o VAR checar bastante. É um cartãozinho vermelho pro nosso jogador ali. Spartak vem. Vem que vem. Cavaram uma falta. Ah, ele se jogou, né, velho? Foi malandrão. Mó cara de pau. Aqui o Gabigarra. Já manda ela pro Tonale. Não chegou na boa, né? Não chegou pro Tonale. Mas chegou pro Milan. De novo na frente. O zagueirão chegou e o goleiro bate. Aí tem o cruzamento. Ah! A bola sobe o atacante gigantão deles. Mas mandou muito longe também, ó. Coisa que a gente tem que ficar ligado, né? Tem o critério dos gols marcados fora. Se o Spartak fizer um a zero, a gente é obrigado a virar o jogo pra garantir a vaga. Lance do Milan. Cara, vamos lá. Rafael Leão partiu pro fight jogado individual. Jogou mais atrás. Veio a bomba. Que chutaço do Tonale. Goleiro manda pra escanteio. Quase, quase um a zero. 43 minutos, hein? 43 agora. O Milan tá na boa. Tá na mala. Andragem. Gabigarra também vai pra frente. Tem lateral pra gente. Vamos encostar, velho. Não vai ter... Ah! Vai voltar a cutscene. Vamos mandar o Garra lá pro gol de novo, ó. É brincadeira. Mas o lateral já é nosso. Já tá cobrado. O Garra aparece ali. Um minutinho de acréscimo. Cabeciou o Ibra. Cara, o Ibra, ele tem 94 de over. Mas temos que ser sinceros. Ele tá perdendo muito. Mas muito gol. Aí os russos tão mandando essa bola. Quase que o meu zagueiro me chuta a mão ali, cara. Saímos bem demais pra ficar com essa bola. E a saída de jogo também foi excelente. Tá aí o Spartak. Spartak. Eita. Chegou. Invadiu a área. Meteu o cruzamento. Bate e rebate. Tá parado o lance. Tá parado tudo ali. O camisa 10 tava na banheira. Imaginei que maluco ia meter um pênalti pra eles. Eita final tá ficando empolgante. O Milan vem de novo. Olha o tapa pro Ibra. Bola desviou. Sobrou pro goleiro. Mais uma bola aí com o Promes. É jogada do Spartak. Cruzamento. Ele sobe sozinho, velho. Tamo falando de uma oitava de final da Liga dos Campeões. Segundo jogo. Se fizer, já era. E a gente precisaria de dois gols. Aí deixa o maluco subir sozinho com dois marcadores do Milan em cima dele. Tem mais, cara. Eles tão dominando a reta final do jogo. Recebeu. E spawn. Uma gabiga. Agora sim, nesse episódio, a gente mostra que ele voltou a grande atuação. O grande momento da carreira. Voltou ao que ele sempre foi. O auge do auge. Alto nível pra esse paredão. Que defesa. Olha a cara de velho manguaceiro dele. Mas pegou essa. E salvou o Milan. Por enquanto. Mas tem escanteio. Vai, meu filho. Eu quero que cobre. Vamos, 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 vamos. Tira a zaga. Mas tem sobra ainda do Spartak. Ele prepara pra bater. Limpou bonito. Sobrou pro chute. Afasta a defesa do Rossoneiro. Vai ter mais uma jogada ali o Bocardi. Mandou nas mãos de Gabigarra. Podemos ter mais um ataque, hein. Podemos acreditar em mais um ataque. E é isso que vai acontecer. Na boa saída do Garra, o time já encaixou ali pela esquerda. Pode ser agora. Olha o cruzamento. No travessão. O Kiko é em cima da linha. Antes que o juiz apete o final do jogo nesse lance. A gente tem que rever essa bola. Na saída é excelente do Garra. Isso que vale, né. Ter um grande goleiro com saída de bola. Bola bate no travessão. Kika próximo à linha. Não entrou realmente. Mas, meu pai sagrado, tu quer me matar do coração. Que chance a gente teve fim de papo. Zero a zero. Vamos para a prorrogação. E o Spartak vem encaixando ali um contra-ataque. Início do primeiro tempo. Gabigarra. Ah, não faz isso, não. Meu amiguinho. Meu amiguinho. Eu estou do lado, velho. Eu estou do lado de você. Por que você foi dar esse lateral ofensivo para o Spartak? Aí o Bocard mandou. Se tomar um gol, eu ia ficar muito pistola. Eu ia ficar pistola demais. Está na linha de fundo. Vem cruzamento. O segundo tempo da prorrogação está bombando. Volta para o gol, Gabigarra. Não dá bote ali na frente. Aí o Hulk toma cartão amarelo. O clima fica pesado nessa prorrogação. O Hulk entrou aí no segundo tempo e já calçou o calcanhar do jogador do Spartak. Bobeira, né, velho. O cara está de costas. Deu uma chance para eles. Uma possibilidade de chuveirinho na área. Só que aí mandaram bem mal, graças a Deus. Vai lá. Vamos, Ibra. Vamos, Ibra. Vamos, Ibra. Olha só. Vai sair na cara do gol. Ganhou, ganhou, ganhou. Capricha, capricha, capricha. Gol do Milan. Medellini. E é de Simon Cajá. Vai para a galera. Abraça todo mundo ali. A torcida fica enlouquecida. Que contra-ataque. Que metida de bola do Ibra. E o zagueirão que se atirou no ataque. Ganhou do camisa 25. Soltou um torpedaço na gaveta. Meu amigo. Aos 115 minutos de jogo. 114. Mas o Spartak vem para o tudo ou nada. E não dá para respirar. Eles já estão. Só falta o goleiro vir para o ataque. Cavaram essa falta, hein. Aí tu já viu, né. Tem drama até o último segundo. Bola parada. Vai tentar surpreender. Não. Mandou para a área. Tirou. E o nosso camisa 3. Autor do gol. Também está mostrando que é um grande zagueiro. Mas tem mais uma bola. Mais um cruzamento. E ela sai em escanteio para o Spartak. Ai, já coração 118, irmão. 118. Faltam dois. Vai para a bola. Capricha. Capricha não. Bate mal. Ele manda curta. Sobrou de novo. Acabou mais uma falta, velho. O Hulk está... Mano, o Hulk está em qual planeta? Ele já tem amarelo. Está caçando briga. E me faz outra falta perigosa ali, ó. Na entrada. Na quina da grande área. O Hulk está, mano. O Hulk está viajando. Ele está viajando. Tem bola aí para o Spartak. Meu Deus. Pode ser a última chance do jogo. Batida direta. Nas mãos de Gabi Gabi. Para mostrar que a gente foi esperto. Experiência. Eu poderia ter dado um passo à frente ali para tentar antecipar o cruzamento. Imaginei que ele poderia bater direta. E vai acabar o jogo. Aí está o Milan. Cruzamento para fazer. O Ibraherra. Mas fim de jogo. Gabi Garra fez uma defesaça importantíssima quando estava 0x0. E o time consegue a classificação para as quartas de final. Vamos ver aí os adversários, hein. Olha só. Galatasaray. Aquele time bugado ali, sem nome. Eliminou o Galatasaray nos gols feitos. Chelsea eliminou a Juve no 4x0. Preferia que a Juve passasse para ele continuar cansando, né. O time deles continuarem cansando. Mas isso aí pode dar uma crise também. Liverpool eliminou o nosso ex-clube, o Barça. O Real atropelou o Shakhtar. Olha o Valencia sendo eliminado por mais um time bugado. Mano, três times bugados que estão aí nas oitavas. Os três, o danado dos três, passaram, cara. Um deles, inclusive, tirou o City na prorrogação. É brincadeira. Seguimos e mantemos, hein. 92 de over. Olha só o Garra mostrando que ele consegue tirar um coelho atrás do outro da cartola. Mesmo muito veterano, a gente está mantendo um over altíssimo. Para candidato, sim, a bola de ouro. Quem sabe aí a nossa última chance, né. Com 31 anos, não vai ter como segurar 92. Próximo episódio tem muito mais, vai. Tamo junto, Arso. E até lá. Próximo episódio tem muito mais, vai.